QUÊ? NÃO! NÃO! Ai, cara... Não pode ser... Gente... Figueira? Como assim? Gente, eu não acredito nisso. Sempre que eu mudo pra jogar com o Vladinho ou pra jogar outro desafio eu desativo o envelhecimento automático dos Sims e também pros não jogados. Então eu não faço ideia de como é que isso aconteceu ou como é que... Gente... A Figueira... Eu não tava aqui pra dizer tchau pra ela. Eu não acredito que eu perdi esse momento, cara. Tchau, tchau. 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 Extras, ir correr Simplesmente muito importante pra saúde Pra ser ignorado. Gente, exercício é saúde Então mesmo se você for gordinho e gostar De ser gordinho e tal, não tem nenhum problema Mas faça exercício, faz bem pra você Hum, aniversário da Tetê chegando Vai ser daqui a alguns dias. Meu Deus, ela vai ficar Idosa? Meu Deus, não, não é possível Como é que a Cacilda faz aniversário? Ah, é Meio que em seguida. Tá, tudo bem Cidinha ganhou um prêmio na escola Claro que ganhou. Me surpreendo que a Cacilda Não receba esse tipo de notificação todos os dias Enfim, devemos entregar o prêmio a ela na frente Da classe ou discretamente? Na frente de todo mundo, óbvio. Todo mundo Precisa ver o quão incrível esse dia é Não, tu não vai desistar A ginástica, Tetê. Não preciso disso na minha vida Por que que tem uma marcação em cima Da minha lhama dizendo que ela é um alface? Bom, a nossa Lhama, o Gudão ou alface Não sei qual é o nome dela, mas pelo menos Ela ainda tá bem e viva, né? Nem tudo Se perdeu. Enjoei dessa roupa Vamos trocar de roupa o Gudão. Opa, agora O Gudão virou uma lhama tradicional. Tem até um Tapetinho aqui nas costas dela Very much Inca. Vou guardar uma lãzinha Aqui no inventário da Cacilda, caso Tenha competição de lhama, né? Vai saber Daqui a pouco é feira da pentacilga de novo Gente, eu não tô nem brincando. A morte da fogueira Arruinou meu humor pra esse episódio Guerra de travesseiros com Tetê Não estou com ânimos pra isso Vamos dormir. Oh! Uma nota medíocre de fazer prova. Cara O problema de não acompanhar a Cidinha na escola É que eu esqueço de detalhes assim como prova Gente, vocês viraram algum tipo de Amálgama do mal. Por favor Dá um passinho pro lado, Cidinha Tá? Eu tenho que me lembrar Bater papo com o crush, beleza? Eu tenho que me lembrar De na semana seguinte, pelo amor de Deus Lembrar que a Cidinha tem que estudar pra essa Maldita prova. Não é possível. A gente não tem Nenhum mecânico dos decinos mais chato e sem graça Que essa coisa do coelho social. Só dá pra Entrar, ver umas mensagens repetidas e botar Uma reaçãozinha. E aí o tempo Todo fica uma porra de uma notificação chata Ali no cantinho pra tu ver. Um saco Simplesmente. Ai, pelo menos tem alguém Nesse episódio ganhando um dinheiro pra família Obrigada, TT Ai gente, eu vejo isso aqui e eu fico triste, cara Que bosta Ah, que bom que a Cidinha Se diverte correndo. Já mata Dois em um. Quanto tempo de adolescente Ainda tem? A gente tem nove dias pra conseguir Todos os distintivos de escoteiro Eu quero que a Cidinha seja a melhor Escoteira de todos os tempos. Assim como ela Em tudo na vida dela. Perfeita do caramba Hum, TTzinha, hein Ai gente, eu não posso ficar vendo essas coisas Mas eu também não queria me desfazer assim Delas. Deixa eu botar... Nossa, quanta coisa Tendo inventário da família. Eu nunca tinha nem me tocado Bom, dinheiro pra gente, não é mesmo? Por que que tem dois gramofones? Ah, eu acho que são prêmios Desbloquei no nível bronze Do baile. Fuck nível bronze do baile Ó, a gente tem um de ouro. Vou deixar o de ouro Como decoração do quarto da Cidinha Meu Deus, quarto da Cidinha já tem muitas decorações Espera que eu vou dar um jeito nisso Não precisa desse porta-treco Artesanal, né Cidinha? Vixe, ele não tá encaixando Tudo bem Vamos usar um cheat Perfeito Eu vou vender esses dois de bronze, né Quero mais que se explodam Tem uma pizza no nosso inventário Eu não consigo nem vender ela Bom, vou deixar ela em cima da mesa Deve fazer o quê? Fica aqui, pizza Balde VIP Prato decorativo A gente não precisa mais de mesa veterinária Eu vou guardar isso aqui no inventário Vou guardar isso aqui no inventário Tapetinho da comida Isso aqui O que mais a Figueira usava nessa casa? Tudo, cara Vou guardar esse negócio de brinquedo também Ai, a bolinha Gente, a bolinha da Figueira, cara Nossa, aí a quantidade de coisa que a Cidinha já concluiu Na verdade Pô, a Cidinha é incrível Como é que você ganha responsabilidade cívica? Ah, tem que limpar coisa Eu nunca limpo nada aqui em casa Porque eu tenho aquela lixeira mágica Mas vamos tentar limpar mais coisas, então Gente, com essa coisa de medo Mais as peculiaridades de ser famoso Eu tô simplesmente o tempo todo Vindo aqui na loja de recompensas Comprar alguma coisa Ah, que ódio Opa, olha só um prato pra te limpar, Cidinha Vamos nessa Oh, e ainda tem um copo aqui da Cacilda Pra te limpar depois Incrível Cara, eu amo essa pintura da planta vaca morta Eu acho uma das pinturas mais bonitas do The Sims Eu não preciso mais disso aqui Então eu vou vender, né, também Opa, era caro Ok, a gente tem um feriado chamado Noite na Cidade O pessoal simplesmente quer ir comer e beber de graça O que é justo pra caramba Eu também participaria desse feriado Bom, vamos ligar pro nosso namorildes Gente, a Cidinha oficialmente tem um namorado Ai, eu tinha até esquecido disso com toda a função da figueira Vamos convidar ele pra cá Aqui está o garoto Tom Garoto Tom, oficialmente namorado da nossa Cidinha Bah, eu tinha até esquecido Gente, gente, relembrando que a figueira não foi a única coisa Mas que morreu nesse episódio Tem também a suposta homossexualidade do Tom Enfim, vamos sair num encontro Pô, a primeira coisa aqui nas opções que aparece é Fajeros de Zegs Vamos convidar então o Tom pra um encontro em algum lugar onde a gente possa comer e beber de graça, né Não é mesmo? Tá triste por causa da morte da figueira, meu amigo Vamos nesse barzinho aqui de blindentobem Que eu acho a coisa mais legal do mundo Ai, eu acho muito legal esse bar Salão Patas Salgadas Ele é meio que num porto Numa doca, sei lá E tá tão bonito com neve Bom, cadê minha comida de graça? Ah, eu não posso esquecer que isso é um encontro Então eu tenho que fazer alguma coisa pra esse encontro não ser uma droga Opa, beijar seu pai agora mesmo Beijarem-se na neve Ai, gente, que bonitinho Vai lá, Cidinha, beija o Tom É só um beijo normal Só que na neve Por que que tem uma pessoa aleatória reclamando do Tom? O que que o Tom já fez pra ti, hein? O Mico da Cano, hein? Ai, olha só Dá pra trocar a aliança de compromisso Que bonitinho Isso aqui é novo, não tinha antes Comprometer com Cidinha Tá, mas o que que isso significa, gente? Ah, é a mesma coisa que a vida é real, né? Nada faz sentido mesmo O que é isso? Almas gêmeas Gente, almas gêmeas, cara Com o Tom Quem esperaria um desenvolvimento desses, não é verdade? Eu quero a minha comida de graça, cara Na real, Cidinha não tá com muita fome Eu quero a minha bebida de graça, então Eu vou pedir bebida pro grupo, né? Já que é de graça, poxa E eu vou pedir... Um... Um... Ridgeport Não, não, não E eu vou pedir um mar de fogo Porque eu acho que é a bebida mais cara que tem aqui Beleza Feriado feito Pena pra todo o resto do pessoal da casa que não fez isso, né? Cidinha contando uma história de terror pro Tom Na história de terror tem uma laranja Meu, o irmão do Tom, o laranja Tá na história de terror que esse dia tá contando Hum, tá gostoso o drink de graça Deve tá mais gostoso por ser de graça, né? Pessoal, aproveitem Perguntar se é solteiro, tipo... Ela namora ele Deem rosas pro seu namorado, garotas Tratem seu namorado como o princeso que ele é Por que que você odeia o Tom, mulher aleatória? Ah, é outra mulher Gente, será que o Tom tem uma reputação ruim na cidade? Mas por que que ele teria uma reputação ruim? Agora estou confuser Tentar seduzir Eu já fiz umas 50 coisas de sedução Tá, já venci na vida Já zerei o encontro É que engraçado Essas gaivota de pixel aqui Que ficam do lado de fora Dá pra perseguir gaivota Não sabia que dá pra fazer isso no The Sims, cara Um gatinho de rua Sem dono Lorde adulto Não, muito cedo Muito cedo, gente Acabamos, acabamos de perder a figueira Não sou pronta psicologicamente pra isso ainda Quero ver como é a ação de perseguir gaivota Vai lá, Cidinha Sua ruaceira do caramba Ah, tá Ela só chegou perto E elas já vazaram gritando Esse bar é muito legal Olha essa decoração marítima aqui Tem até um pirata com um papagaio meio esquisito Meu Deus, outro gatinho sem dono A Brenda Ai, meu Deus Ai, meu Deus Outro gatinho sem dono O Croc Meu, eu acho que esse lugar Ele atrai gatos, né Ele deve ter aquele traço de atrai gatos Não é possível Tá, acabou o encontro Tá tarde Terminando cedo Terminando cedo Cacete São 11 da noite Esse dia adolescente Ela tem que ir pra casa dormir Vamos ser sensato aqui de vez em quando Encontro lendário Show Devemos ter ganhado mais um balde daqueles pra vender por uma graninha Opa, mais gaivotas Olha a qualidade do gráfico dessas gaivotas, pessoal Oi, Yoshi Eu botei especificamente o negocinho de cuidar de si Enquanto eu tava fora Por que que tu não cuidou de si? Tá desconfortável porque quer Olha que legal Um lixo aleatório bem no meio do corredor Pra Cidinha limpar e ganhar pontinho de escoteiro Oxa Opa Cidinha foi promovida escoteira Pegasus, hein Ah, eu recebi um troféu de escotismo prata Deixa eu colocar ele O que é isso? O que a gente tem um coelho? Concedido sempre que a escola deseja homenagear um estudante Ahn, ok A gente ganhou um coelho da escola Eu não sei o que eu faço com isso Tá, mais um balde, ó Balde VIP de encontro Será que dá pra ficar rico no decim? Se você acende encontros com os outros? É uma ótima pergunta Tá, o coelho de prêmio da escola vai ficar aqui nesse canto do quarto E agora eu vou substituir o negócio de bronze do escotismo pelo negócio de prata Logo, logo o ouro vem aí Estamos muito, mas muito próximos do ouro Ai, meu bebê figueira Gente, o fantasma da figueira Eu nem tinha visto Ela apareceu aqui na frente Oh my god, oh my god, oh my god Ai, tô nem aí Vem cá, Cacilda Vamos recolher a figueira E convidar ela de volta pra nossa família Ai, a figueira, mesmo fantasma Ela continua deixando pequenas lembrancinhas pra gente no chão Incrível Como é que um fantasma caga, gente? Ai, meu bebezinho Ah, meu anjo Por que partiste tão cedo? Cadê aquela porcaria de colocar ela de volta na família, cara? Ai, será que eu vou conseguir fazer a figueira voltar pra família? Descubra no próximo episódio de Do Lixo ao Luxo Fiquem ligados e até a próxima Gente, que isso, parece uma nave alienígena Mas eu acho que é só Aurora Boreal, né? Não é possível que seja uma nave alienígena Ou será que é? Hmm